Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A confiança e a esperança são fontes de vida para o ser humano, como a água para a árvore. Bendito aquele que confia no Senhor. Somos convidados a ser sensíveis e prontos para acudir os mais necessitados. Livro do profeta Jeremias Isto diz o Senhor. Maldito homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração. Prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca. E nunca deixa de dar frutos. Em tudo é enganador o coração, e isto é incurável. Quem poderá conhecê-lo? Eu sou o Senhor, que prescruta o coração e prova os sentimentos, que dou a cada qual conforme o seu proceder, e conforme o fruto de suas obras. Palavra do Senhor Salmo 1 É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita, dia e noite, sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore, que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar, mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca espalhada e dispersada pelo vento, pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou, Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu, Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu, Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho cinco irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu, Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu, Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse, Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da Salvação É a parábola do mundo de hoje, marcado por desigualdades escandalosas e situações de injustiça. Nas relações humanas, levantam-se separações e friezas que impedem e matam a comunhão fraterna. A miséria e a fome são o pecado do mundo atual, pecado capital e coletivo, que a todos condena e envergonha. Os séculos futuros levantar-se-ão em juízo contra esta geração. Nesta subida para a Páscoa, a Igreja recorda-nos a partilha fraterna do que somos e temos. Esta partilha nos desobriga e liberta. Só assim podemos transpor abismos que nos separam e impedem de sermos levados ao seio de Abraão, às festas esplêndidas do amor infinito. Dando-nos aos pobres, imitamos a divina liberalidade que a todos dá e enriquece. As migalhas dos ricos são o patrimônio dos pobres. Com migalhas que damos se compram reinos eternos e tomamos posse de tesouros escondidos. Um pobre chamado Lázaro. Só os pobres têm nome. Os ricos hão de fazê-lo. Lázaro significa aquele que Deus ajuda. Deus é a riqueza do pobre, o tesouro prometido como herança a quem se despojar de tudo. Desejava saciar-se com os restos. Não pedia muito. Os pobres contentam-se com pouco e quem se contenta com pouco lhe sobra muito. Os pobres vivem libertos e concentram todo o desejo no único necessário. Os pobres são valentes que encurtam distâncias e abrem as portas do reino. Em qualquer Lázaro sentado à minha porta está o reino de Deus à minha espera. Só falta abrir-me e entrar. Senhor, abre-me a Ti e aos outros. Oremos. Senhor Jesus, que sendo rico Te fizeste pobre por nosso amor, para nos tornar participantes da Tua riqueza. dá-nos um coração de pobre que confie apenas em Ti e saiba ser solidário com todos os Lázaros desta pobre humanidade. Que jamais caiamos na tentação de cortar relações com eles nesta vida terrena, para que possamos tê-las com eles e contigo na vida eterna. Confiamos em Ti, Senhor. Jamais seremos confundidos. Jesus, Maria e José, Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus.